Lar o eixo, a mão de barro. Eixo! Eixo! Eixo, que tem duas cabeças Ele olha sua banda com pé Eixo, que tem duas cabeças Ele olha sua banda com pé Uma é Satanás do Inferno A outra é de Jesus Nazaré Uma é Satanás do Inferno A outra é de Jesus Nazaré Eixo, que tem duas cabeças Ele olha sua banda com pé Eixo, que tem duas cabeças Ele olha sua banda com pé Uma é Satanás do Inferno A outra é de Jesus Nazaré Uma é Satanás do Inferno A outra é de Jesus Nazaré Eixo, que tem duas cabeças Ele olha sua banda com pé Eixo, que tem duas cabeças Ele olha sua banda com pé Uma é Satanás do Inferno A outra é de Jesus Nazaré Eixo, que tem duas cabeças Eixo, que tem duas cabeças Ele olha sua banda com pé Eixo, que tem duas cabeças Eixo, que tem duas cabeças Eixo, que tem duas cabeças Uma é, a terra mais de tempo, a outra é, o que é do Imanalê? Deixa o que tem duas cabeças, ele olha, sou a banda com fé. Deixa o que tem duas cabeças, ele olha, sou a banda com fé. Deixa o que tem duas cabeças, ele olha, sou a banda com fé.